Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de AuroMod 7, nossa série survival com mods da 1.18.2 Onde hoje, guys, nós faremos a farm de lã, que eu estou enrolando bastante, então a gente vai mexer com o crate Mas antes, dê uma olhada ali no meu minimapa, daqui na verdade não dá pra ver, mas se eu me aproximo Tá vendo a quantidade de coisas vermelhas? É a quantidade de mobs, então a gente tem um problema ali pra ser resolvido, tá? O problema é chamado villagers, mas enfim, último episódio, guys, só um adendo, a gente fez aqui nosso sistema de crafting automático Então o que eu fiz? Aqui eu tenho 8, 8, 8, 8, 8, 8 desses pattern providers, que basicamente ele vai ser 8, 8, 8, 8, 32 E aqui em cima eu coloquei um cabo, um M dense cable, né, smart cable, que ele cabe até 32 canais Então ele tá vindo aqui, pode ver que aqui embaixo é o nosso PCzão, bolado, tá? Então essa fase que ele é semi-controller, tá vindo aqui com o cabo Se eu pegar e conectar aqui, como tem 8, ele está conectando aqui, então tem 8 16, 24, 32, beleza? Tanto de um lado quanto do outro Então a gente tem dois setups aqui, porque a gente pode colocar bastante crafting Obviamente isso não é todos os crafting que a gente vai ter, tá? Aqui, mas eu gostei, gostei bastante do jeito que ficou E até esteticamente eu acho que ficou legal, ficou interessante Inclusive, tirar uma dúvida com vocês, tá? Se vocês gostaram disso daqui, eu posso expandir isso pra lateral Porém, se eu for expandir, se vocês olharam, eu tô gastando o quê? 3, 4, 5, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Eu não vou ter esse espaço, esse corredorzinho aqui Então se vocês quiserem, vocês acharem interessante, deixem nos comentários Eu queria saber e a gente coloca a escada, escada, então ele fica lateralmente E isso daí quando a gente for expandir aqui, beleza? Então deixem nos comentários, por favor E você, se você não for inscrito, agora sim a gente vai focar no Applied Applied do Crate, por favor se inscreve, tá? E a maioria dos nossos espectadores aqui não são inscritos Então se você pudesse escrever e deixar o like, agradeço muito E você, se você já é inscrito, confira aí se você já deixou o like, beleza? Muito obrigado e vamos lá resolver, na verdade, primeiro Nosso problema chamado Villagers Entretanto, quero mostrar aqui pra vocês Já estou com os itens da farm, já vou mostrar Que a gente está com 666 de dano na nossa Morgan Então, acho que é poético de certa maneira Não que isso daqui seja realmente poético Por quê? Porque a nossa Morgan, você recusa a sua humanidade pra você estar com ela Então, 666, recusa a humanidade Que beleza, hein? Ficou até o lugar do Villager Então vamos passar o Vapo nesses Nesses Villagers aqui que estão soltos Você vai ficar vivo Nossa cara, tem muito Villager Nossa senhora, superlotação E pra gente resolver isso daqui Depois eu vou colocar a lava lá embaixo Então, beleza, né? Só espero não matar nenhum dos que estão Guardados, entre aspas, ali Que são das coisas pra gente Eu gosto quando é essa gritada Que aí vai uma cacetada em vários deles E aqui vocês Deixa eu vir aqui no canto isso Aqui Só pra garantir que eu não vou acertar o cara Que tá ali atrás da gente Você aqui Você aqui E vocês tem sorte E vocês vão continuar vivos Porque, né? Senão eu vou acertar ele Apesar que Aí que eu posso acertar Boa Então de 666 a gente passou pra 685 Se eu quiser aumentar isso daqui Nosso dano, tá? Eu já tenho lá a farm Nossa farm Também farma Também farma villager E é só eu pegar e ligar lá ela Que na verdade foi assim que eu acabei Deixando em 666 E foi por acaso, tá? E aí como eu acabei deixando em 666 Eu quis parar ali e deixar no vídeo pra vocês Então é uma farmzinha de marrom Ele vai recarregar, vai gastar E basicamente tá aqui, tá? É só eu trocar pro no damage Só colocar ali Ligo aqui Deixa eles nascerem Tudo bem que eles vão estar tomando dano ali Então se a gente quiser aqui Uma paulada Outra cacetada E assim vai É só pegar Que acaba ficando bem de boa Vamos zerar nosso marrom aqui Não tem problema E foi mal por vocês estarem Com ânsia também Porque eu acabo ficando com isso daqui A gente tá com fome Mas não tem problema A gente devia ligar nosso farm de marrom Que a gente já regeneraria Vamos lá Zerou aqui Beleza Agora a gente pode ligar isso daqui Pra ajudar a matar Os villagers E aí nosso marrom é enchido Beleza? Então agora sim Vamos pro nosso farm Nosso foco do vídeo Que é a farm de lã Com o crito Beleza guys Vamos lá Agora sim Vamos começar a nossa farm E ok Primeira coisa A gente precisa gerar energia Vocês sabem E eu não comentei dos materiais Vocês sabem que dá pra gerar energia Com o Indie 1000 Até tem algumas coisas aqui Que eu tinha pensado em fazer O Indie 1000 E com rádio alto chassi Porém Eu pensei melhor E a velocidade vai ser muito pequena Então eu teria que usar Muito mais engrenagens Pra poder gerar uma velocidade De ok Porque o Indie 1000 Em geral ele vai trabalhar Com uns 4 Assim ou assim 4 RPM na verdade Gerando uns 512 ESO Beleza? Então isso daqui é bom Mais pra frente Pra gente aqui Eu acho que vai ser interessante O Waterloo Tá? Vou mostrar aqui o crafting Caso alguém não tenha visto ainda Então Large Cog Eu vou mostrar os materiais Que a gente vai trabalhar Na verdade E assim a gente Eu mostro os materiais Não é a quantidade exata Tá? Mas enfim Shift Que é o eixo Tá? São 2 Andesit Eloy Só lembrando Andesit Eloy Você pode fazer assim Ou Tá? Isso daqui nem todo mundo sabe Se você colocar 1 Andesit Pode colocar Zinco Ou Iron Nugget Ele vai dar 1 pra 1 Tá? Então você acaba economizando Você gasta menos Então é isso Tá? Pro Andesit Eloy Gearbox Que a gente vai trabalhar Vertical Gearbox Gearbox normal Que é uma caixa de transmissão Ele só vai inverter o eixo De rotação Que vai estar recebendo Medium Burying não Watch Sale não Breastfune Breastfune é interessante Por quê? Porque ele a gente consegue frutar Breastfune é uma liga Aqui de cobre e zinco Beleza? A gente tem esse Dried Kelp Que é kelp Que é algo normal Só uma algo assada Ok? E esse Electrum Tube Beleza? Para a gente fazer esse Electrum Tube A gente precisa desse Polish Rose Quartz E para conseguir o Polish Rose Quartz A gente precisa de Rose Quartz Que é esse o crafting dele Porém Não é o Rose Quartz normal Ele é polido Que é o Polish Ou você trabalha com essa Com essa daqui Com essa handpaper Na verdade Que é um papel Com areia Que você vai raspar Você vai lixar Ok? Ou nesse caso aqui Do modpack Você pode jogar Um Rose Quartz Dentro de uma Enrichment Chamber Que vai funcionar Beleza? A Desert Funil Você pode utilizar Lá no final Tá na saída Mas eu não vou utilizar Eu quero utilizar Esse Brass Funil Ok? O Radial Chassis Se eu fosse utilizar Ali com o Edmil Barren Iria funcionar Mas só que ia ficar Muito lento Só achei um saco Shoot Porque é como se fosse Um Funil Eu vou já explicar Para vocês o porquê Tá? A Shoot Deixa eu mostrar O crafting Que é basicamente Aeron Plate E a Desite Alloy Mechanical Belt Que é Dread Kelp Tá? Todas elas juntos Aqui Que é algo Queimada assada Deployer Deployer A mãozinha E a mãozinha Você consegue segurar Ou utilizar O item Tá? Então o Electro No Tube Já falei A Desite Casing É só isso Crafting E o Deployer Aqui Esse Brass Ninge Que é Brass Plate Com A Desite Alloy Beleza? E para a gente Trabalhar com os Mobs Para a gente Pegar eles Eu fiz aqui Com esse do Utility X Né? Esse Mob Junker Tá? Então o que Que ele funciona Eu tenho até um aqui Que é uma ovelha Basicamente Você vai clicar Com o Shift Botão direito nela E você vai pegar Como se fosse a Pokéball Lá do Indústria Fargo Porém Para você pegar Inicialmente Você vai gastar 4 de XP Beleza? Então vamos lá Vamos para a nossa Geração de energia Primeira coisa Waterwheel Certo? Tá aqui Eu acho que eu vou Trabalhar para cá Vou até Deixar esses vidros Aqui Só que eu não quero Só trabalhar com ela Aqui Eu quero inverter Esse eixo Então beleza Vamos colocar um Vertical Gearbox Aqui Que é a nossa Gearbox Na verdade Já estão todas Trabalhadas em Vertical Gearbox Aqui Beleza E vamos colocar Aqui O Waterwheel Coloquei 1, 2, 3, 4 Talvez não seja suficiente Para trabalhar Trabalhar com todos Os deployers E já descobre Mas se não for A gente Só fazer depois Aqui eu vou Querer jogar Uma água Daqui Daqui Para trás Porque assim A gente gera Mais energia possível E ela pode parar Bem aqui mesmo Então beleza Vamos até colocar Isso daqui Só para tampar Só para fechar Essa parte Da água A gente podia Puxar esse eixo Mais um para trás Porém não tem necessidade Essa é a verdade Beleza Ali embaixo Não vai descer Por causa Daquilo ali E na verdade Vamos até já Fechar isso daqui Só passar o Gandesit Casing Que aí ele fica Bonitinho aqui Beleza Vou colocar aqui Do lado Ok E a gente precisa Dropar essa água Dropar Fazer ela girar Ela rodar aqui em volta Então a gente vai precisar Disso Aqui Beleza Não tinha necessidade Desse Mas só para ficar Tudo igual Eu vou pegar aqui A Sync Já que a gente consegue Utilizar aqui No Modpack E gerar Da nossa máxima eficiência Beleza Para a gente saber Se a gente está gerando Os 320 Que ele pode gerar Só pegar aqui Olhar para esse eixo 256 na verdade Que não é 320 320 se ela tivesse Deitada Que aí Bateria aqui Nesse outro trecho Tá Não tem Deixa eu só ver essa Na verdade Vamos Vamos fazer esse teste Se tem alguma coisa Influenciando Não 256 mesmo Tá certo Então beleza 256 256 256 A gente tem Então Uns 500 1000 aqui Tá Não sei se é o suficiente Lembrando Tá Então ele está vindo aqui Está invertendo o eixo Isso aqui Deve estar com uns 16 de velocidade Eu estou com um speedômetro aqui Vamos descobrir A gente tem 16 de velocidade 16 rotações por menu Então show Vamos descer aqui Eu já deixei Pré setado Tá Já está pré pronto O que eu vou querer aqui Deixa eu até tirar vocês aqui Só para mostrar para vocês Vou querer que o deployer Do jeito que ele está aqui Ele utilize a tesoura Tá A tesoura Deixa eu pegar aqui Na ovelha Do jeito que elas já estão aqui Então Uma coisa Deployer Botão direito Assim Ele vai Apontar para você O dedinho Tá Se você clicar Shift Botão direito Ele vai apontar Para onde você está olhando Então Isso daqui é algo interessante Caso você não esteja Com a range Do mod Tá Então beleza Uma outra coisa Agora qual a range A mãozinha Está vendo que ela está Com um dedinho Se eu clicar Com o botão direito Eu vou fechar Ou seja Se eu der Algum item Para ele Ele vai utilizar Se for uma espada Ele vai Acabar ritando Sendo uma espada Se for uma picareta Ele vai acabar Quebrando uma espada Então assim você consegue Automatizar outras coisas Também Com o crate Beleza Não é o que eu quero Eu quero aqui Com isso A mãozinha é estendida E eu quero Cadê Aqui E eu quero Tesoura Nela aqui Então eu vou colocar O filtro de tesouro E vou dar uma tesoura Para ela E ela vai segurar Então ela vai esticar o braço E vai utilizar Beleza Aqui Por que eu coloquei O filtro ali Pode ver que eu coloquei Shoot Por que o Shoot Porque basicamente Eu posso pegar Deixa eu tirar Você aqui Clique errado Eu posso pegar E colocar um baú Aqui em cima E colocar outras Tesouras Para cá E aí na hora Que ele desce Ele vai utilizar Quando essa tesoura Acabar quebrando Tá Agora a questão Do Brass Por que do Brass Funnel Esse Brass Funnel Primeira coisa Se tiver de botão direito Essa setinha Vai estar para lá Ou seja O que ele estiver recebendo Aqui ele vai falar Olha Vou pegar o que tem aqui E vou enviar para esse inventário Que está na minha frente Isso daqui é como se fosse um baú Botão direito Aqui você faz A setinha vir aqui Então olha O que tem nesse inventário Que eu vou soltar para cá Beleza E se você Não tiver a sua range Botão direito Ele vai colocar Saindo E shift Botão direito Ele vai acabar colocando Para entrar Tá Então Fiquem atentos a isso E aqui o do Brass Funnel Por que? Porque a gente quer trabalhar Com uma Deixa eu pegar uma lã aqui A gente quer trabalhar Com o que ele garanta Que vai ser só lã Que vai sair só lã Por que ele tem que garantir Que vai sair só lã? Porque aqui não vai ter Vamos pensar que eu vou jogar aqui E vou jogar aqui a tesoura Ele vai querer jogar lã Certo? Então Está aqui ó Lã Se eu clicar de novo Vai estar tesoura Quando ele cortar Isso daqui é um inventário Então ele vai estar segurando Essa lã Entre aspas Então ele precisa Acabar soltando Beleza Outra coisa Agora a gente precisa Fazer a nossa esteira Ok A esteira vai ficar Aqui na verdade Até Até aqui Tá Tudo bem Então vamos colocar ela aqui Beleza Está funcionando Agora O que a gente vai querer? A gente vai querer um vertical gearbox Dois vertical gearbox Que a gente vai estar recebendo E ganhando aqui para o lateral E outra aqui Que ele vai estar recebendo Enviando para essa esteira Então ele está jogando para lá Patrick eu quero que vá para lá Quero que vá para cá O que eu faço? Inverte as cogwheels lá Tá Eu posso colocar aqui Como o meu último item Vai ser o ender chest ali Mas eu vou colocar esse ender chest Na parede Só para mostrar para vocês Que é basicamente A gente inverter a cogwheel Que cogwheel As Invertei aqui elas Só que Eu já fiz o bagulho certo Eu vou acabar invertendo Essas rodas d'água E aí essa água vai vir para cá Isso daqui vai vir de lado É Vou acabar mudando As coisas de jeito que estão aqui Mas acho que deu para entender Vou só inverter aqui E já vou botar para girar E já volto com vocês Beleza guys Já acabei de inverter aqui A nossa roda d'água Tá Não tinha necessidade A gente podia só colocar Uma outra vertical gearbox ali Ou no processo Mas eu não queria Uma coisa O speedômetro aqui Se vocês olharem A gente está com 16 Rotações Se eu quiser saber Quanto que eu estou gerando De energia no total Posso transformar ele Num estressômetro Estressômetro Esse daqui deve estar gerando É lá 1024 E minha capacidade De stress Está sendo baixa Porque eu estou Gastando muito pouco Na verdade Essa é a realidade Estou gerando bem mais Do que o que a gente Está gerando aqui Então Verdinho aqui Quer dizer que está bom Se estiver ali No vermelho Está tenso Mas beleza Vamos até deixar Deixa esse estressômetro aí Não estamos usando para nada E vamos lá descer Tá Uma coisa que eu fiz aqui também Tá Aí depende com vocês Se vocês quiserem Podem deixar 3x3 Eu Como o bracinho aqui A mãozinha Ela vai atravessar Até dois blocos Ali na frente Até um terceiro ali Dependendo Funciona Eu quis deixar com que Essas ovelhas agora Passassem De um bloco Para outro aqui Porque é uma chance maior De ela acabar comendo Então ela comer grama Ela acaba gerando mais a Mais a Mais lá E agora aqui Antes da gente finalizar Tá Antes da gente Vamos até colocar Esses casings aqui Casing Você aqui Que eu vou precisar E uma vertical gearbox Na verdade Vertical gearbox não Um Eixo só Antes da gente finalizar Eu gostaria de pedir O seu like Caso você Tenha aprendido Tá E caso você não conheça o Crate Quiser Que eu faça Um tutorial Desde o começo Desde o básico Deixem aí nos comentários Por favor Que Crate Eu acho um mod Tão bonito Tão interessante E me digam aí Nos comentários também Vocês gostariam De uma semana Focada Os três episódios Focados Só no Crate Porque Já dou spoiler E um dos próximos episódios Vai ser a gente fazer Uma comida Bolada E a gente vai utilizar O Crate Se vocês quiserem Eu faço meio que Um tutorial Desde o início Até o final E eu posso fazer Um tutorial Sem ser só aqui No Aldermotes Beleza Então não esquece Deixe o like Que se inscreve aí Que eu agradeço E vamos lá Pra gente ter O nosso resultado final Eu vou passar Esses Undersit Casing Lembrando que não gasta Se você vai passar Ele no eixo Que ele vai ficar Com a aparência Do Undersit Casing Porém se você Colocar aqui Obviamente você gasta Que ele vai transformar Como se fosse um bloco Então Vamos colocar aqui Você, você Vamos tirar você Vamos colocar Nosso Ender Chess Aqui Já está recebendo Lá o nosso sistema Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Onde é que ele está recebendo E o Breast Funnel Eu posso colocar ele Só com o botão direito Que ele vai receber Se eu quiser colocar O filtro Ele recebe Vamos colocar aqui O nosso eixo Vou pegar esse Casing Está aqui E não é a maior velocidade Do mundo Porém Já cutucaram E já estão aqui Recebendo as As Lãs Então Já está aqui Nosso farm De lã Automaticamente Produzindo tudo Pra gente Tudo, tudo, tudo Então Aqui Tá Uma coisa importante Por que que eu estou Deixando esse Ender Chess Porque eu quero ter acesso Lá no meu sistema Pra gente ter acesso Lá no sistema Antes da gente finalizar Aqui Nosso Ender Chess Padrão Eu deixei aqui Pra tudo que a gente Recebesse no sistema Você extrair branco, branco, branco Aqui lá é branco, preto, branco Tá E pra gente poder guardar E armazenar Tá branco, preto, branco Estou extraindo daqui Pra cá Tá Pra esse Pra esse Drawer Então Se eu pegar e clicar ele ali Que eu já linkei o Drawer Com nossa Ferramenta Ali dos Drawer Se vocês procurarem Wool Tá Eu vou ter 12 Porque acabou de chegar ali Então se eu clicar aqui Agora o Wool Não vai ter nada Beleza E se eu descer aqui Que eu quero que todas As lãs que a gente tenha Venham pra cá Ó Já acabou de receber uma Eles tão vindo direto aqui Do Ender Chess E tão recebendo E ficando aqui dentro Lembrando que Isso daqui Eu já deixei um Void Upgrade Dessa maneira que vocês fazem Void Upgrade E de capacidade Onde isso daqui Cara Vai dar 679 milhões Então é lã Com vontade Beleza Deixa eu tirar isso daqui A gente já tem mais de um pack E é uma farmzinha Que a gente vai precisar É necessária Já passou da hora De eu fazer essa farm E a gente vai precisar Principalmente pra automatizar As coisas aqui Do Apply Beleza Última coisa que tá faltando É a gente agora Abastecer Nossa farm Com as tesouras Então vamos lá Dar um pulo nela E vocês gostaram? Vocês podiam fazer Por exemplo Duas Que na verdade Quando eu pensei Eu pensei em fazer Dois 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 fileiras Etc Dois Dois eixos Me diga aí Se vocês gostaram Deixa aí nos comentários Tá aqui A única coisa que eu não gostei Isso daqui Tá assim Tão aparente Mas tudo bem Até porque Aqui eu consigo Fechar Mas ali talvez Pudesse ver de trás Etc A gente tá ali E acabei não gostando Beleza Então agora o que a gente Vai fazer aqui Vai lotar aqui Tesoura Todos esses baús Então vamos colocar Várias tesouras neles Opa Ferro não Ferro fica comigo Várias tesouras neles Porque assim a gente Garante que vai acabar Sempre enchendo E sempre tendo tesouras A serem utilizadas aqui Nas ovelhas Beleza Então é isso gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Vamos colocar essas últimas três aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham aprendido Não esquece Deixa o likezão aí Bravo Maroto Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito E é isso gente Beijo no seu coração Até o próximo vídeo E falou Não esquece O próximo vídeo Vai ser a melhor comida Que a gente tem nesse modpack Literalmente a melhor comida Beleza Beijo Fui 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 A CIDADE NO BRASIL